E a semana de festa, semana de muita alegria e de muita expectativa positiva pra primeira Agri Show. Prefeito Paulo Franjote fala pra gente expectativa pra sábado e pra domingo. Milhares de pessoas sabadão tem trio Parada Dura e domingo tem Marcos e Bellucci. Prefeito, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia quem nos acompanha pela TV Sobrinho. É, no sábado então, Bruno, nós iremos abrir a a festa com cantor de Guaíra, cantor regional, também irá cantar alguns cantores aqui do próprio município, na Prata da Casa, nesses dois dias, mas no sábado especificamente vai ser, então, a Ana que vai fazer a abertura e aí depois em torno de nove, nove e dez, por aí, a gente vai fazer a composição do palanque e após a fala das autoridades, então, vamos dar início com o trio Parada Dura. E depois do trio Parada Dura tem uma banda que continua tocando Noite Adentro. Continua tocando Noite Adentro. Essa festa, prefeito, vai até que horas? Olha, Bruno, não tem uma data, um horário previsto para o encerramento da festa. Você sabe que eu já fui jovem também e sei que quando embala, de repente, raia o sol e eles ainda estão por aí, igual foi as outras festas aqui. A expectativa, então, é das melhores, tanto no sábado quanto no domingo, para milhares de pessoas. Gente de toda a região vem pra cá. A gente tem ouvido falar, tem recebido mensagens aí de gente de toda a região, né? Então, a gente acredita em seis, sete mil pessoas aí, de repente, até um pouco mais no sábado e também no domingo à noite. A expectativa é que dê pra muita gente, a nossa preocupação é a infraestrutura pra atender essas pessoas com alimentação e bebida, mas as entidades aí, o Clube do Laço, que é a principal entidade que vai estar fornecendo e também tem os comércios particulares que estarão atendendo aí, tanto no sábado à noite, quanto no domingo, dia todo e à noite. Pra criançada, pro mamãe, pra mamãe, pro papai, também terão parques, os brinquedos pra criançada. Sim, tá, o parque tá sendo montado também, onde vai aí dar um descanso um pouco pro pai na cabeça, mas pesar um pouquinho no bolso de todo mundo, né? Mas vai ter aí a diversão pras crianças e a gente acredita que Japorã foi um, é um lugar muito acolhedor, que as pessoas que virem aqui serão muito bem tratada, com respeito e nós esperamos divertir a nossa família toda aqui. domingo também vai ter o bingo, não, é bingo, sorteio, sorteio, perdão, vou puxar pra mim. Domingo também vai ter o sorteio, prefeito, fala pra gente aí, vai ser pelo período vespertino. É, é, a gente teve uma ideia aí, conversando com o nosso grupo político, com a administração, de conseguirmos uns patrocinadores, então iremos sortear 12 mil reais em prêmio pra agricultura familiar. De que forma vai ser esse sorteio, se me perguntar? Então são 12 prêmios distribuídos de cada meia hora a partir das 15 horas, nós iremos começar o sorteio. Quem vai concorrer a esses prêmios é só agricultor familiar cadastrado, onde de hoje até sábado eles vão estar recebendo um número e esse número vai ser colocado numa cumbuca no domingo e vamos sortear na hora do leilão, começando na hora do leilão e entrando tarde, noite, adentro no domingo. Sorteou seu número, Bruno, você tem que estar presente pra ganhar o prêmio, senão o prêmio volta pra cumbuca e sorteia outro número. Então esperamos aí que a população venha, vai ter aí de prêmio ordenhadeira, tritulador, motor serra, então é todos os produtos que o agricultor familiar usa, todos os equipamentos voltados pra agricultura familiar. Isso a gente acredita que vai superar um pouco a questão do bingo. O ano que vem planejamos fazer com prêmios ainda melhor porque teremos mais tempo de planejamento, mas mesmo assim esse ano girará em torno de 12 a 13 mil reais distribuídos de equipamento para os agricultores. O prefeito acha que vai marcar a história com essa primeira AgriShow e superar essas expectativas ao qual pensava que teria, a gente já conversou aqui, que teria duas, três mil pessoas, hoje já falam em seis mil. A gente acredita sim, Bruno, por ser a primeira da região, né? Primeira festa da região e também é porque as pessoas acabaram ficando esses dois anos aí precisando de diversão, precisando de alegria e Japorã sempre tratou muito bem as pessoas nas festas anteriores. Então a gente acredita que vai superar a casa dos cinco, seis mil pessoas aí. Eu acredito que de repente no sábado à noite até um pouco mais porque além das pessoas aqui de volta tem gente do de Toledo, de vários lugares do Paraná que diz que vem assistir o show do Trio Parada Dura porque é uma atração muito pouco visto aqui na região do sul do estado, né? Obrigado prefeito, convite está encendido então para sabadão e domingo Marcos e Beluti. Então convido aí toda a população de Japorã para se fazer presente aqui no sábado e no domingo e a população em geral da região, quem gosta de uma festa, de uma boa festa, de uma diversão, de uma alegria, vem aqui a Japorã que será muito bem tratada e muito bem respeitada pelo povo do meu amado Japorã. TV Sobrinha, mais conteúdo para a sua vida, sabadão tá aí!